Claro que é esposa, né, meu consagrado? Por isso que eu não tenho medo de lasanha, porque eu já tenho uma esposa. Eu já fui vendedor de carro, meu consagrado, mas aí eu vendi uma captiva e passei uma semana sem dormir, cara. Eu falei, isso aqui não dá pra mim não, viu? Já dirigi, dirigi no Forza Motorsport 3. Nossa, anda demais, cara. Bengadora, difícil de controlar, viu? Tenho certeza que elas estão gostando de você mesmo? Porque eu não sei muito bem não, viu? Eu acho que elas estão gostando de outra coisa. Não, não é carro, não! Não, meu consagrado, agora tem Kwid pegando fogo. Já vi vários relatos aí de Kwid pegando fogo. É Kwid sem roda, é Kwid sem volante, Kwid pegando fogo, cara. Tem que parar esse carro. Vocês acham mesmo que eu pegaria o Renegade logo eu, o Xanão? Vocês não me conhecem, não? Why? Ó, cara, assim, nada contra o Renegade. Eu só pego no pé dele mesmo porque os donos de Renegade ficam putos. Moço, já falei que eu não comprei Renegade, cara. Não tô nesse time não, velho. Calma. Uai, já falei. Não existe, meu consagrado. Você tá dando uma pescada assim, ó. Tá pescando? Aí o campo dá aquele tranco. Meu Deus do céu. Bati no carro? Bati no... Bati no cachorro? Bati no gato? Aconteceu? Tá bom, vou parar de chamar de catarrento. Vou chamar agora de piolento. Que tal piolento? Faz, meu consagrado. Faz sim, em cima do guincho, tá? Muito fácil, meu consagrado. É só comprar outro. Em Portugal é fácil, meu consagrado. Quero ver você fazer esses 20 km por litro aqui no Brasil. Com a mijolina batizada com água, com mijo de gente, mijo de rato, batizada com etanóis estragado. Quero ver. Cara, não tem Amarok pra todo mundo, tá? Eles fazem uma rinha. Rinha de comprador de Amarok. Coloca 3, 4 assim, ó. Sai no socão. Quem vencer pode fazer o pedido da Amarok e receber daqui a um ano. É, vai nessa. Investir em carro velho, viu? Investir em carro velho é como investir em pirâmide financeira, cara. A Vestruz Master, essas pirâmides aí de Bitcoin, cara. Isso é investimento, viu? Na reserva, meu consagrado, como sempre, né? Igual todo Fusion. Hoje, mandei lavar ele. O lavador perguntou assim, cara, qual a sua profissão pra você comprar um Fusion desse? Eu falei assim, ó, eu sou youtuber, né? E ele, o quê? Por que ela quer vender o seu Classique? Isso aí é tática, tá? Tática de mulher. É o seguinte, ela quer que você compre o Renegade, tá? Você vai vender o Classique, aí passou um mês, aí vai falar assim, Ah, amor, vem o Renegade aqui no LX e tal. E o dinheiro do Classique? O que é isso? Eu já falei que eu não comprei o Renegade. Era primeiro de abril, cara. Eu não comprei Renegade, mano. Nossa Senhora. Fuja! Fuja imediatamente, meu consagrado. Fuja. Cara, 5 conto, mano. É o que tiver andando, o que tiver 4 portas, o que tiver pneu, para-brisa, tá? Isso não pode ser muito exigente, não. Nunca, meu consagrado, nunca. No Fusil, é só no tapete, tá? Quando eu vou para a fazenda, eu alugo o carro. Aí, com o carro alugado, aí sim. Aí eu viro o Sebastião Loeb. Aí eu faço rali, finge que sou piloto WRC. Valoriza muito, meu consagrado. Valoriza mais que Bitcoin atualmente. Ó, vai fazer o seguinte, você vai colocar um neon no carro. Você vai colocar uma calotinha giratória. Você vai colocar um aerofólio, tá? Um adesivo lateral, igual o carro do Braia. Claro que eu quero, meu consagrado. Vou fazer já um canal para ele, quando ele estiver dentro da barriga já, da Isadora. E aí, ó, só ganhar o dinheiro depois. Olha aqui, pessoal. E quando o povo sai no tapa na concessionária para poder comprar um T-Cross e receber daqui a um ano, aqui na Atlanta, ó, tem pronta entrega, meu consagrado. 1.0 Turbo ou 1.4 Turbo Bengador. Aqui, meu consagrado, só não tem o teto e os som bits. De resto, tem tudo, tá? Olha, o Activo Info Display. Central Multimídia Nova, VW App, que foi lançada no Nivus. 10 polegadas, 10.1 para ser mais preciso. Ela saiu no Nivus, mas ela começou a ser de série também no T-Cross Highline. Aqui, ó, também o Activo Info Display, todo digital. Chanão de fábrica, meu consagrado, ó, de fábrica. Tudo chanão nesse carro, tá? Aqui, câmbio automático, Aizinde, 6 marchas, chave presencial. Mas tem a lâmina, né, que geral passa aqui, ó. Por isso que tem esse plástico protegendo, porque o cara vai seco aqui, ó. Mas tá aqui, para ligar o carro. Só o acabamento, né, de poluzão que se mantém. Acabamentão, ó, só. Toque, toque, toque. Olha o espaço traseiro do T-Cross. Como ele é feito na plataforma do Virtus, ele é mais espaçoso que polo e Nivus, tá? Olha aí, ó. E o banco não tá pra frente, ó. E tem ainda gelasaco. Saídinho de energia para carregar tablet de catarrento, chato. Luzinha também traseira, chanão. Tudo de fábrica, viu? É a influência do chanão na indústria automobilística. Cara, são 150 cavalos. 0 a 100 em 8.7 segundos. O pneu acaba em uma semana. Cada aceleração é... Contorno de tração toda hora pintando no painel. Socorro! Para com isso! Esse aqui tá custando R$ 137 mil, tá, meu consagrado? Mas se você quer um carrinho mais manso e também econômico, tá aqui, ó. 1.0 Comfort Line, também com vários pacotes de opcional, tá? Ó, abriu sozinho. Olha aqui. Também tem ativo infodisplay. VW App 10.1 polegadas. Olha aqui, o interior é um pouco diferente, né? É nessa cor marrom. Acho que é o macarrete. O que mata esse carro mesmo é só o acabamento, né, ó. Isso aqui faz um barulho, cara. Com 10.000 km começa a bater. Mas tirando isso, ele é bem econômico. É um dos mais econômicos do mercado de SUV compacto. Sensor de farol também aqui. Pedal shifts. Volante de golf cheio de black piano. Controle de cruzeiro. Os comandos aqui do computador de bordo. Ar-condicionado automático, mas é só uma zona, tá? Câmbio seis marchas. DRL também. A luz de rodagem diurna. Tá? Aqui também colocaram vários opcionais nele. O Comfort Line não sai desse jeito de fábrica. Tá bem equipadinho. Esse aqui tá custando 130 mil, tá, meu consagrado? Qual que eu, Xanon, iria? Eu, particularmente, iria aqui no branquinho 1.0 turbo. Eu acho que 1.4 é um pouco demais pra esse carro. Eu prefiro ter um consumo ok nesse aqui, tá? A diferença grande aqui é de torque, tá? Aqui tem 150 cavalos e 25 de torque. A outra tem 128 cavalos, mas 20 de torque, tá? O torque, a diferença é muito grande. Eu sempre falo aqui que eu prefiro os carros com motores maiores, né? Mas, nesse caso aqui, esse 1.0 já anda muito bem. Já tem muito torque, baixa rotação, já anda bem demais. Então, eu já acho que 1.4 é um pouco desperdício, tá? E aqui na Atlanta também tem esse carro aqui, ó, que aparece muito pouco no mercado. Tem muitos que nem sabem qual carro é esse aqui, tá? Isso aqui é uma Tracker. Mas, essa aqui já é a Tracker reestilizada com motor 1.4 turbo de 153 cavalos, tá? Uma coisa massa da Tracker é que é fácil você achar ela com o teto solar aqui, ó. Essa aqui é a versão de entrada, LT. Tem chave presencial e já tem o tetinho solar. Volantinho de Onix, né? Pra dar uma broxada. Oh, volantinho de Onix, cara. Que que é isso? O painelzinho dele também é bem feinho, né? Bem pobre, ó. Mais pobre que o universitário. Mas, ela tem, ó, alerta de ponto cego. Aquele carrinho ali, ó, pra poder detectar os motoqueiros do iFood e você não matar ele. Tem central aqui a MyLink, mas o ar-condicionado, ó, analógico, não tem sensor de farol. Aqui é quase um closet, né? Aqui é pra poder fazer maquiagem bem feita. Ó, luzinha, o teto solar. Ó, o banco, o revestimento do banco em couro, muito bonito, né? Câmbiozinho de seis marchas. E só, né? Não tem mais nada aqui, não. A Tracker Premier tem até assistente de permanência na faixa, assistente de frenagem, tá? Mas nem a Premier tem ar-condicionado digital, né? Então, a Tracker tem umas coisas muito nada a ver na Tracker. Mas é um carro interessante. O ruim da Tracker mesmo, meu considerado, é o espaço interno. Ela é mais apertada que a EcoSport, viu? Esse carro é do tamanho de um Onix, cara. Sério, de comprimento. Ela tem o mesmo comprimento de um Onix. Até porque a plataforma é quase a mesma. E esse aqui é 1717, tá custando 78 mil, meu consagrado. 78. Só faltou o Xenão, né? Só faltou o Xenão. Pra você ver o preço dela, como é interessante perante a concorrência. Farolzinho em LED. Farol não, lanterna em LED traseira. Bonitinho, né? Pelo menos a chave de Onix, né? A chave exclusiva, praticamente. O 0 a 100 desse carro é em 9 segundos, tá? Ela anda bem. O consumo dela, consumo adequado para um carro de 150 cavalos. Bebe menos que uma Creta, pra você saber. Então, assim, é uma opção interessante. Outro Chevrolet aqui pra vocês, meus consagrados. Onix Activia. Depois de você entrar no Onix Active, o estômago funciona. Você vai pro banheiro. Esse aqui é o Onix Adventure, né? O Cross Onix. Que não tem quase nada de diferença. Tem uns plásticos a mais, ó, o tanto de plástico. E é um pouquinho mais alto só. Um pouquinho mais alto que um Onix convencional. Olha ali o painelzinho de CG. Continua aqui, né? De CB150. Aqui a central multimídia MyLink, segunda geração. Cala a boca, trouxe. Câmbiozinho automático de seis marchas. Aqui, ó, Active. Porta-luvas. Luzinha interna de Corsa. De Corsa Classic. Chevrolet. 70 mil um Onix desse. 70 mil. Cara, eu vou de Tracker, né? Tracker ou Onix? Qual você prefere? Hein? O banco, ó. Tem aqui, ele é mesclado. É corino e tecido. Pra economizar dinheiro. E computador de bordo. Controle de cruzeiro. E nada mais. Só isso. É o Onix, né? Olha que eu, sinceramente, eu não curto muito o Onix automático, tá? Eu prefiro o HB20 1.6 automático. Eu acho que o carro aqui sofre um pouco por ser 1.4 e automático, tá? Já se for o novo Onix, aí é tranquilo, automático. E aí, meus consagrados, fazia tempo, né? Que eu não passava aqui na Juni Autossom. E olha o que eu achei aqui, pra mim, alegrar o Nivus, né? Muitos me perguntam sobre o Nivus. Vou falar um pouquinho sobre ele. Esse aqui é o Nivus Highline, tá? Você já identifica que ele é Highline pela roda 17 que ele tem, tá? A roda 17. Aqui tem inscrição também, Highline. Chanel, meu consagrado, Chanel. Olha aqui, o farol dele é todo em LED. É full LED. Em cima, baixo, alto, farol de neblina. É todo LED, cara. Chanel! Tem esse detalhe aqui interessante também, que é o novo emblema da Volkswagen. Nova logo, que mudou um pouquinho, né? Ficou magrinho. Volkswagen magrinho. Ele veio colocar essa linda película aqui, ó. Da J-Extreme. A X-Extreme Black. Que bloqueia a radiação solar, pra não queimar o seu braço. Queimar a sua careca, né? Bloqueia tudo. Essa película que tá disponível aqui na Juni Autossom do setor aeroporto. Eu já coloquei no meu ponto. Vou colocar no Fusion também. Ela é muito boa. Diminui muito a temperatura interna. Já que é um carro mais escuro, a película ajuda muito. A bloquear o calor. E vocês sabem, né? Que o Nivus, ele foi inspirado no Pointer. No Volkswagen Pointer. Olha aí, é igualzinho, cara. O Nivus nada mais é que um cross polo, tá? É tipo um cross fox, só que em cima do polo. O espaço interno dele é o mesmo de polo, tá? Então ele é um pouco apertado. Quer dizer, ele é apertado. Apertadinho igual o polo. Não é... O T-Cross, sabe o T-Cross? O T-Cross sim, ele é bem grande por dentro. E olha aqui, ele é bem baixo também. Ele é um pouquinho mais alto só que um polo. Então, o pessoal fica chamando de SUV. Esse aqui não é um SUV. É no máximo, no máximo, um curve. Que é um cross fox. O trem aqui é escuro, viu? Eu não consigo uma película tão escura dessa, porque eu já sou cego. A noite fica tenso, não vejo nada. Chavinha presencial aqui. O que foi? Cala a boca. Aqui, olha o painel. Activo Info Display. Esse volante também é exclusivo do Nivus, tá? Com um emblema novo aqui da Volkswagen. Volkswagen é magrinho. Olha como é diferente os comandos também. Olha aqui, você configura de todo jeito que você quer. Esse Activo Info Display é muito top. E aqui o VW App de 10 polegadas. Cadê o Xenão? Tem que colocar o Xenão, meu consagrado. Olha aqui, o acabamento é de polo. Todo o plástico duro. Só tem um Black Piano aqui para enganar a classe média, né? Essa central é como se fosse um tablet Android, cara. Ela é um sistema próprio, integrado com o carro. Integrado com a própria central da Volkswagen, cara. É um trem de louco. É o futuro dos carros, tá? O futuro dos carros está aqui, ó. A central multimídia que integra tudo. Inteligente. A partida é pelo botão, né? A chave presencial aqui. O pessoal mete a chavona aqui, ó. Achando que ela é de ligar porque ela tem uma fenda, né? Aqui, ó. Ela tem a lâmina. O pessoal mete assim, ó. O Nivus, ele é mais bonito, né? Que um T-Cross. Ele tem controle de cruzeiro adaptativo, assistente de frenagem. Itens exclusivos do Nivus. Mas ele não é melhor que um T-Cross, tá? O T-Cross é mais alto, é mais espaçoso. Então, saiba disso. Isso aqui é mais próximo de um polo. É pra você que tem um polo e quer um carrinho um pouquinho melhor. Aí é o Nivus, tá? O T-Cross já é um degrau acima. Tá, meu consagrado?